O circuito de segurança de uma casa gravou a perseguição que terminou com três pessoas baleadas no bairro Cardoso, em Aparecida de Goiânia. Tudo aconteceu na madrugada de quinta-feira. No carro branco, a dupla de atiradores, pai e filho. Estavam ali alguns jovens com pessoas conhecidas e um dos autores com a namorada. Mas uma confusão começa a partir do momento que tem som alto e um carro danificado. Esse jovem de 19 anos vai até em casa e pede ajuda para o pai de 40 anos, um feirante, para tirar essa história limpo. E lá, ao avistar as vítimas, começou a efetuar disparos de arma de fogo na direção destes, que por suas vezes se evadiram em um veículo Tucson, de cor preta, e durante esse acompanhamento houveram vários disparos. E nesses disparos, vários deles vieram acertar as três vítimas que foram socorridas no local. Os disparos atingiram um menor de 17 anos e dois jovens de 23 e 24 anos. No hospital, um dos baleados contou sobre a confusão. Esse rapaz chegou, ele estava meio alterado, a esposa do amigo meu pediu para ele parar com a barulheira do carro, por conta da criança recém-nascida que estava no nosso carro, e aí ele achou ruim. Aí ele começou a dar a volta no quarteirão, fazendo um barulho, e aí ele tacou algo nela, e aí ela tacou a garrafa nele, só que não pegou. E aí foi a hora que a gente entrou no carro, foi embora, e aí ele veio atrás da gente e efetou outro disparo. Pai e filho foram presos em menos de 24 horas. No princípio, eles não resistiram à prisão, porém, eles negam a toda instante a autoria do crime e afirmam veementemente que não tem relação com esse ocorrido. Eles devem responder por tripla tentativa de homicídio.